Deus existe em mim Deus existe em você Deus existe em tudo Deus existe no mar Ele existe nos pássaros Quando está a cantar Ele existe no vento Quando está a soprar Ele existe na chuva Que o mundo vem molhar Ele existe nas flores Na beleza do jardim Deus existe em você E existe em mim Ele existe no homem Que é sua semelhança Ele existe no sorriso de uma criança Deus existe em mim Deus existe em você Deus existe nas estrelas E também no luar Ele existe no sol Quando está a brilhar Ele existe nas nuvens E também no trovão Ele existe no fundo do meu coração Ele existe em minha vida E também no meu cantar Na alegria ou na tristeza Ele comigo estar Outro Deus Não existe semelhante ao meu Deus Deus que fez O imenso mundo E o vasto céu Deus existe em mim Deus existe em você Deus existe em mim Deus forgiven Deus Deus